uma boa noite a você como você está está preparado para o impacto do reino de deus através da ministração da palavra as boas novas o evangelho transmitido a sua consciência você conceberá através das entrelinhas dos versículos a luz ao conhecimento de deus ao seu ser a palavra de deus se encontra em uma passagem um tanto conhecida na casa de muitos cristãos até mesmo das pessoas leigas que acreditam no envolto deste capítulo salmos o capítulo 91 salmos que são canções cantigas do povo israelita e algumas orações o dele do hebraico capítulo 91 nós vamos lê-lo inteiramente porém destacaremos um único versículo e destrinchar diversos assuntos e você entenderá o mistério e a paz seja com todos vocês a partir do versículo com aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do anipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor essa o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegar à tua tenda porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé e pedra pisarás o leão ea áspide calcar as aos pés o filho do leão ea serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluém no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livralo e eu glorificarei da lei e abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação profundo como o oceano a segurança daquele que se refugia em deus salmos maravilhosos cantigas inaltecidas inspiradas em contatos diretos com o pai o salmo 91 em outras palavras é uma oração por proteção por defesa o salmista está se referindo primeiramente ao senhor intitulado senhor dos exércitos aquele com a maiúsculo o que habita no esconderijo do altíssimo não basta somente deus ser alto ser sublime estar ao terceiro céus rodeado de ser afins o altíssimo que está acima do que é elevado aquele que habita na sombra deste ser todo poderoso ele descansar a ele pode ficar abrigado em seu refúgio ele pode se sentir tranquilizado porque está em boas mãos porque está rodeado de um bom combatente para pelejar por esta pessoa aquele que habita ou seja aquele que mora aquele que convive com o altíssimo e você acha que é um lugar qualquer não é no esconderijo esconderijo trata-se de um local que está guardado ele não está fácil à vista esconderijo trata-se de um lugar onde você pode se esconder se abrigar é um local onde em meio ao caos tem tranquilidade é onde em meio à guerra você encontra refrigério então aquele que habita no esconderijo do altíssimo aquele que mora no local determinado na propriedade do divino a sombra do onipotente ou seja as custas do todo poderoso é claro isso a sombra ao lado revolto do onipotente descansará do ser que rege a força estará calmo e sereno ao lado dele direi do senhor agora entramos no segundo versículo você poderá falar em respeito a deus direi do senhor o salmista está dizendo que a sua boca irá proferir ele é o meu deus você consegue entender a o conjugar deste verbo é ele é não porque ele era ou deixou de ser não porque no futuro ele estará inconstante ele estará inconstante é porque ele é é a sua descrição a sua informação principal ele é o meu deus o salmista está tendo total privilégio de dizer que deus é dele que ele traz consigo um nome o deus de israel ele é o meu deus o meu refúgio trazendo como algo que está entronizado a ele propriedade unificação meu refúgio a minha fortaleza três vezes na conjunção do verbo de si próprio como se deus tivesse muitos atributos e relacionando a criatura criador e criatura mestre e discípulo professor e aluno intimidade o salmista podia dizer ele é o meu deus como se o que assina aí embaixo o que se mexer com o ser humano estará disposto a entrar na batalha fortaleza fortaleza irmãos é um local aonde você pode abrigar-se dos ataques exteriores fortaleza significa um lugar específico de alta defesa aonde aonde não está sujeito a ter uma penetração fácil do bombardeio inimigo então o salmista diz Deus este é a minha fortaleza o salmista mostrou que a guarda dele vem do guarda de Israel que não dorme nem tosqueneja e ele conclui no segundo versículo e nele confiarei entrega seu caminho ao Senhor confia nele e tudo ele fará a confiança estabelece segurança versículo 3 porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa livramento contínuo este versículo ele traz uma resposta para uma suposta pergunta que não existe mas que volta e meia é a dúvida do ser humano quem não quer ter livramento por quantos você já não passou ele te livrará do laço do passarinheiro ou seja da armadilha e da peste perniciosa a peste vem senão para defraudar para mastigar para destruir destroçar na simbologia da palavra os vermífogos talvez talvez trazendo consigo a função dos demônios o próprio cargo de satanás matar roubar e destruir este laço esta peste que é periculosa né perniciva você não estará sujeito a ela porque Deus livrará liberdade de de tais mortandades e ele te cobrirá com as suas penas agora o versículo 4 é talvez o salmista olhou para o exemplo dos dos arqueiros na guerra os arqueiros se adiantavam no ataque porque puxavam a sua flecha no arco atiravam na primeira linha de batalha então constantemente o ataque vinha de cima então o salmista disse ele cobrirá com as suas penas e de baixo das suas asas estará seguro é como se o anjo viesse a fronte da batalha colocasse a sua asa imperada por cima do ser e as flechas não teriam nocividade sobre a pessoa não o atingiria você estará coberto cobertura você pode ver que um todo quando nós vemos a chuva na rua nós corremos para nos abrigar para nos cobrir então ele te cobrirá com as suas penas e de baixo das suas asas estará seguro quem aqui não quer estar seguro todos nós por isso portões fechados correntes trancas para estar seguro mas o senhor é a sua segurança a sua verdade é escudo e broquel por isso ande na verdade fale a verdade dê ouvidos a verdade porque na mentira só existe desestabilidade na mentira o desequilíbrio acontece então a verdade ela é escudo ela protege ela é broquel difícil de ser destruído versículo 5 não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia medo as pessoas têm vivido no século atual amedrontadas liga o noticiário o fio devacidão mortes roubos assassinatos assaltos assaltos estelionato no mundo jaz do maligno então o espanto o temor As coisas terrenas E diz que é noturno Jesus disse Não sejam como os da noite Que de noite se embriagam Vós sois do dia Quer dizer luz, não trevas Não temas Agora acerta que foi de dia Acerta Aquela conversa mal direcionada Aquela Fofoca com o seu nome Aquele toque Que você não gostou Aquela briga Aquele insulto Aquele mau trabalho Que sobrou pra você O problema em casa As guerrinhas pequenas A seta que voa de dia Buscando a quem apontar E o versículo 6 Que está praticamente no mesmo contexto Porque termina em vírgula Não em ponto final Nem peste Que ande na escuridão Ou seja No obscuro Anda uma peste Ela caminha sobre este lugar É o território dela Ela domina sobre este Local Sobre este cenário Melhor dizendo Nem mortandade Que assole ao meio dia Eu entendo com essas duas colocações Que de dia e de noite O mal trabalha E a única coisa Que pode o impedir É o poder do Senhor É o que Jesus É o que Jesus pode fazer em seu respeito É um assunto Que se trata de demonologia Os espíritos malignos Os súditos de Satanás Que vem para tramar e tentar arruinar o propósito a qual Deus instituiu sobre o homem O plano de salvação O plano de salvação ser paralisado pela influência demoníaca Então não temas É no contentamento No mesmo assunto Em relação ao temor Mas não basta só ter medo Não seja imprudente Eu não vou ter medo Mas também eu não vou orar Não vou vigiar Não vou buscar tapar as brechas Como se fosse um medo infantil Não Nós vivemos em uma prudência Estar se acautelando sobre tudo isso Eu não vou temer Mas vou andar em congruência com o que é reto Fazer o meu papel de cristão Agora a parte tão linda Porque mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido É óbvio Porque Jesus mesmo disse que muitos são chamados Mas poucos os escolhidos Ou seja Uma tão grande multidão Caminhará para a perdição É claro que eu não quero trazer aqui um assunto calvino De que nasceram para a perdição De que nasceram para serem destinados à morte Mas que muitos infelizmente Rejeitam a cruz Eles cairão Padecerão A fio de espada E uma quantidade absurda Mil e dez mil Nós ficaríamos atemorizados Se imaginem um confronto Numa guerra mundial Soldados caindo ao seu lado Mulheres, crianças Sendo mortas Sendo mortas E muito mais ao seu outro lado E você ficando intacto É o cúmulo do absurdo A pessoa se desespera Mas você não ser atingido É uma dádiva Ou uma ruína Pois é Chegamos a este ponto Porque largue a porta que leva para a perdição Mais estreito o caminho para a vida Onde poucos passam Você presenciará É O versículo 8 Somente com teus olhos Olharás e verás a recompensa Dos ímpios Foi dito Zacarias Verá a diferença de quem serve E quem não serve Ou seja O salmista está dizendo Com que teus olhos Olharás Ou seja Você vai contemplar Você vai presenciar Você vai ver A recompensa dos ímpios O mal pago deles A consequência De cada atrocidade De cada momento Onde você perdeu Ele ganhou Sorriu Riu As suas custas Não passará impune Jamais Será cobrado Com os teus olhos Você verá Porque tu ó Senhor És o meu refúgio O altíssimo É a tua habitação Olha o reconhecimento No versículo 9 Porque tu ó Senhor É o Senhor Ó Deus És o meu refúgio O altíssimo É a tua habitação Exaltação a Deus Por todos os atributos Por todas as recompensas Tudo que Deus tem feito Pelo salmista Ele está reconhecendo Tu és realmente O meu habitar seguro O meu refúgio A quem eu posso contar Nas horas da calamidade Surpreenderam-me No dia da minha calamidade Mas o Senhor Se fez o meu amparo O salmista também disse Versículo 10 Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda É como se Deus Não satisfeito Em só ir te proteger Ele faz muito além Ele protege toda A tua casa A tua tenda Porque você é o sacerdote Do seu lar Ele protege Todo o ambiente O recinto Onde você busca Onde você puxa O espírito Penitente A sua casa Porque aos teus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Deus decreta uma ordem Agora Para os anjos Irem a teu respeito Mas você No passado E outrora Tão errante Tão imerecedor Talvez agora Nem é tão diferente Mas De qualquer forma Ele dá a ordem O anjo Quando tem a ordem Ele não volta Nós 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 vimos a parábola De Daniel No capítulo 10 Onde Gabriel Não conseguiu Trazer a mensagem Não conseguindo Paralisado Pelos príncipes Da Pérsia Não saiu de lá Enquanto não Concluiu a sua missão Então Deus Então Deus Dará ordem A teu respeito Aos anjos Para te guardarem Para te proteger Em todos os teus caminhos Ou seja Aonde quer que você vá Deus estará contigo Mas vá Segundo a sua vontade Versículo 12 Ele te susterão Nas suas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Ou seja Para você não cair Deus segura Deus está te restituindo Em seus braços fiéis Em suas mãos fortes Que não falham Versículo 13 Pisará o leão E a áspide Calcarás os pés O filho do leão E a serpente Dando autoridade Pisará A serpente O calcar Significa que você Estará acima É isso Acima Em sua verdadeira vocação Se Jesus é rei E você é filho Somos príncipes E princesas Pois que tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Boluei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Parece que o salmista Fala como filho Como servo Mas agora Chega um momento Que parece que Deus o toma E fala através dele Escreve Porque Aqui é o salmista Pois que tão encarecidamente Me amou Vírgula Aqui é o salmista O óbvio Mas olha agora Também eu o livrarei Quem é esse eu Que livra Poluei no alto retiro Lugar alto Porque conheceu O meu nome O conhecer O tratar Por isso Conheceis a verdade E a verdade Vos Conhecer Buscar Examinar Ter o entendimento Acarretar Sobre si É vital Para valorizar Todo esse amor O conhecer do nome Versículo 15 E ele me invocará E eu lhe responderei O salmista já não está falando Como ele mesmo Porque você é porta voz A causa é maior Que nós mesmos Ele me invocará O dia que você invocar a Deus E eu lhe responderei Resposta de Deus Se você está precisando Invoque-o Estarei com ele na angústia Você nunca sofreu sozinho Nos dias de choro Nos dias de dor Livra-lo-ei E glorificarei Particularmente Na minha opinião Deus não tem obrigação Nenhuma Em nos glorificar Em nos honrar Mas ele faz Como alguém justo Mas ele faz Como alguém que é íntegro E zela pelos seus próprios costumes E concluindo Taliei Abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Depois de tudo isso Deus tem tanta bonança Tanta bênção Que enriquece Que ele lhe dá abundantemente Abundância de dias Como Jó Farto Farto de dias Cheio Viver uma grande vida Sobre a terra Honre ao teu pai E a tua mãe Para que se prolongue Os teus dias na terra Quem não quer viver Quem não quer viver Bastante E lhe mostrarei A minha salvação Ele irá te mostrar Neste momento Neste momento Se essa palavra Falou com você Mentalize um pensamento Meu nome está escrito No livro da vida Meu nome está escrito No livro da vida O meu nome está escrito No livro da vida É isso Ele mostrará A salvação A você Amém? Esta foi A mensagem espiritual A graça E a paz Seja contigo A mensagem espiritual A mensagem espiritual A mensagem espiritual Obrigado.